Música Uma vistoria começou a ser feita agora pela manhã na casa de dois andares que desabou ontem no bairro Mantiqueira, região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. No momento do acidente, estava sendo realizado um encontro religioso no local. Oito pessoas foram levadas para hospitais. Onde funcionava um centro espírita, virou um monte de escombros. No início da noite de ontem, a casa de dois andares veio abaixo, assustando os vizinhos. Eu escutei que eles foram e quando eu abriu o portão que eu olhei, aqui estava tudo escuro de fumaça, de poeira, que não dava para enxergar nada. E quando eu olhei para lá, eu não vi mais casa. A casa tinha caído. Cinco viaturas do corpo de bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. Foram nove no total. Por sorte, todas estavam conscientes. Oito foram levadas para os hospitais João XXIII, Risleta Neves e Upa Norte. Nós acreditamos que o balanço da operação foi extremamente positivo, em larga medida devido ao atendimento rápido, ao deslocamento célebre que a gente fez para cá, o pronto atendimento. Não podemos esquecer também o empenho dos militares que aqui estavam, que não mediram esforços. Foi uma operação muito cansativa. Felizmente, obtivemos sucesso. Todas as vítimas resgatadas com vida e, de certa forma, preservadas. Uma perícia está sendo feita para apurar as causas do desabamento. De acordo com uma vistoria preliminar do corpo de bombeiros, os imóveis vizinhos não correm o risco de desabar. Técnicos da Defesa Civil estavam no local para fazer a avaliação complementar. Hoje, a preocupação que a gente vai ter, depois que tirar os escombros, é a questão do muro de arremio na divisa com a via pública. Porque existia uma estrutura que, de certa forma, ajudava a travar esse muro. Então, após a retirada dos asques, a gente vai verificar a condição desse muro. E para o imóvel vizinho, principalmente o da esquerda, então existe um afastamento de segurança, existe outra estrutura entre esse muro que vai garantir a estabilidade desse imóvel. Então, não há risco para os imóveis. Os vizinhos suspeitam que obras feitas dentro do prédio abalaram a estrutura. O pedreiro estava derrubando parte de casas, que pediram para as pessoas saírem, que não quisem sair. E eles pegaram e começaram a derrubar, deixando a estrutura. À medida que foi derrubando para dentro das paredes, a estrutura não aguentou e a casa desabou.